Plano ambicioso, a GM anunciou que pretende entrar com tudo no segmento de carros autônomos e as novidades começam a chegar em breve. Vamos acompanhar. A General Motors anunciou que está ampliando o sistema de direção assistida chamado Super Cruise. A direção assistida é aquela usada pela Tesla, que permite o motorista andar sem as mãos no volante em estradas mapeadas. Os proprietários de carros com esse sistema vão poder passear em 673.740 quilômetros de estradas da América do Norte. Essa expansão vai permitir que o Super Cruise funcione em algumas rodovias divididas adicionais. Mas a grande notícia é que a maior parte da expansão permitirá que ele opere em rodovias não divididas. O intuito da GM é que mais motoristas se interessem pelo adicional, que pode custar entre 2.200 e 2.500 dólares. A marca deve passar a oferecer o sistema de navegação assistida em 22 modelos até o final do ano que vem. E o sinal 5G, aliás, falando do sinal 5G puro, começou a funcionar oficialmente hoje na cidade de São Paulo. Mas o assunto ainda gera muita dúvida sobre como ativar sobre a cobertura por parte das operadoras e por aí vai. Confiram agora algumas dessas respostas. A maior cidade do Brasil e a mais conectada amanheceu com o sinal 5G puro stand-alone disponível. Segundo a Anatel, a cobertura do sinal puro está estimada em cerca de 25% da área urbana da cidade nesse primeiro momento. Isso significa que a tecnologia não vai aparecer para todo mundo instantaneamente. Mas esse cenário deve mudar em breve. O número de pedidos de licenciamento de estações para ativação do 5G puro na capital já representa cerca de 30% do total de estações atualmente ativas, que são 4.592. Mas a grande dúvida do paulistano está sobre a necessidade de trocar os chips ou não. E isso varia de acordo com a operadora. A Claro chama o seu serviço 5G puro de 5G+. E informa que não será necessária a troca de chip ou compra de um novo plano de dados móveis. A operadora afirma que já tem antenas em 52 bairros da capital paulista. A Vivo disse que vai ser necessária a troca do chip para um que seja compatível com a nova tecnologia. A operadora, no entanto, não informou o preço desse chip. Os clientes da Vivo não terão cobranças adicionais em suas contas para usar o 5G puro. Quem usa TIM vai precisar ativar um novo plano, que vai ser lançado no dia 18 de agosto para acessar o 5G puro. Porém, não será necessária a troca de chip e, segundo a operadora, não haverá cobrança adicional nesses planos 5G puros. Porém, alguns consumidores estão particularmente incomodados com a chegada do 5G puro ao Brasil e agora à cidade de São Paulo. Eles são os proprietários dos iPhones. Depois que foi revelado que os iPhones não são compatíveis com a nova tecnologia, muitos dos fãs da maçã estão se sentindo revoltados. A gente investe no equipamento caro, que é ponta de linha, por oferecer essa tecnologia, mas pelo jeito a gente não está usufruindo disso. Eu uso, a maior parte do tempo, o telefone está conectado no Wi-Fi, seja no trabalho ou na casa, mas é claro que no deslocamento, numa rua, precisando usar o GPS, eu quero usufruir do serviço de ponta. Então, para mim é uma decepção saber que o 5G aparece aqui no aparelho, mas não é nada, não aumentou a velocidade. Vou ver se logo, logo a gente pode também usufruir dessa tecnologia, já que a gente paga caro, né, para ter esse aparelho. Pois é, tem muito usuário descontente, né? E aí, olha, a lista detalhada, com os bairros cobertos pelas operadoras e com os aparelhos compatíveis com o 5G puro, está em olhardigital.com.br. Então, acabando esse boletim, dá uma olhada.